Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto agora é Adrenalina Velocidade. Olha que eu estou recebendo, Erlis Cordão. Bom dia. Bom dia, Erlis. Manhã de domingo, passeio de adrenalina. Conta um pouquinho dessa história. Tudo pronto para o pior será? Tudo pronto para o pior será. Esse ano a gente está saindo daqui, hoje às 19h, nós teremos aqui um grande show da equipe Forciação da Ronda aqui no Terezina Shopping. Hoje o dia inteiro começam os pilotos a chegarem, a fazerem suas vistorias médicas, as vistorias técnicas. Amanhã, na segunda-feira, a gente tem também, pela manhã, os briefings, que são aquelas informações técnicas aos pilotos e às equipes. O que é isso? A gente vai contar para os pilotos quais são os problemas ou os perigos que eles podem encontrar no dia seguinte. E à noite, às 19h também, nós teremos um grande show da equipe Piranga Freestyle, que nunca teve no Piauí, para quem não sabe o que é isso. É aquele show que tem uma rampa, que as motos vão assim, viram de cabeça para baixo e sobe da altura desse prédio e volta de novo. A adrenalina mesmo. E não morre ninguém. Tá certo. E aí, logo mais depois desse show, às 20h, nós teremos a largada promocional propriamente dita do Rally. Rally. Há uma novidade esse ano? Temos. O que é que temos de diferente? Nós temos de diferente o seguinte. Primeiro é a abertura do Campeonato Brasileiro, de todas as modalidades. Para você ter uma ideia, nós abrimos 100 vagas para as bikes e nós estamos hoje com 147 bicicletas. Então, eram 100 vagas, hoje tem 147. Nós estamos com 86 carros, 148 motos e 20 quadriciclos e 15, ou são 16 UTVs. UTVs é aqueles carrinhos pequenininhos de gaiola. Então, a gente superou todos os números que a gente já tinha. A gente são mais de 600 competidores. E, dentro das novidades, nós estamos fazendo quatro ações sociais no evento. Nós estamos fazendo uma ação social com a ONG de São Paulo, que nós vamos estar doando durante o roteiro 10 mil livros. Não são mil livros não, viu, companheiro? São 10 mil livros que nós vamos estar doando, inclusive aqui no município de Teresina. Depois nós vamos fazer uma ação social que é, nós vamos doar 6 mil quilos de alimentos para a PAE. A PAE de Teresina, eu acho que todo mundo conhece o trabalho da PAE de Teresina, é um trabalho fantástico. A gente está doando 6 mil quilos de alimentos para a PAE. E vamos fazer um projeto também chamado Boca na Trilha, que são com a equipe de pilotos Araponga do Rio de Janeiro, que eles são dentistas, mulheres e homens. E antes deles correrem, que a corrida realmente começa a trabalhar no dia 27, no dia 25, no domingo, nós vamos lá para a comunidade Santa Tereza, e lá vai ter uma palestra sobre higiene bucal, saúde bucal, e nós vamos distribuir 400 kits de escovinha de dente, pasta e falar, né? E um trabalho importante que eu acho, para a comunidade Juazeiro, que a TV Entenda 10 pega lá, lá no município de Mil do Brandão, nós vamos estar fazendo uma ação social chamada de Olho na Trilha, que a gente já está fazendo esse projeto há 4 anos, e a gente leva lá dois oftalmologistas, vamos fazer consultas oftalmológicas para a comunidade carente, e aquele é a pessoa que precisar de um óculos, a gente dá logo o óculos na hora, aquele óculos tipo aquele óculos de farmácia, você já leva logo. Agora, aquelas pessoas que precisam de um grau mais detalhado, ou bifocal, a gente volta lá depois, 20 dias, 30 dias depois, e a gente dá. Entrega. Dentro desse projeto, eu tenho sempre um fato a contar. No município de Altos, há dois anos atrás, a gente fez esse trabalho, e nós entregamos dois óculos para uma criança de 8 anos de idade. Ele usava 12 graus, e ele nunca tinha ido à escola porque ele não conseguia enxergar. Aí nós já demos dois óculos para ele. Então, quer dizer, o rali, ele não é só competição. A gente também tem um lado social que a gente tem que ajudar as pessoas, e as pessoas que precisam, né? Eu acho que isso é interessante. E aí esse mudão é bom para isso. É, na verdade, eu já venho acompanhando o Pior Será ou Será Pior. É verdade. Agora tem o Portugal, você já está além fronteira, né? É, a gente fez em Portugal, é. E a impressão que eu tenho é que esse evento nasceu de um pingo do seu suor. É verdade. E outra coisa, você é um cara batalhador, você é um cara que corre atrás das coisas, da maneira mais legal possível, burocraticamente, você tem o seu... E profissional, né, Jair? E profissional acima de tudo. E ninguém vê você chorando muito em televisão, em rádio, achando que, ah, porque eu não tenho isso, eu não vou fazer... A impressão que eu tenho de você é que você só chora dentro do quarto da sua casa. Quando chora, eu queria saber que mágica é essa, para você transformar esse esporte num Estado que, realmente, a gente tem que entender que é muito carente, transformar numa potência, essa aqui não é mais só a nível municipal, estadual, mas já a nível mundial. Qual é o ensinamento que você tem que dar para toda essa galera que dirige federação, associações esportivas, qual é a contribuição que eu... E eu até disse, eu já disse aqui, nós estamos precisando de fazer um fórum do esporte. E eu acho que um dos principais palestrantes tem que ser você. Obrigado. E eu, inclusive, vou te dizer, eu tenho esse projeto desse fórum do esporte pronto, já tem três anos. Inclusive, falei com o Cesarino, vamos esperar agora com o novo presidente da FGF fazer isso. E é de forma orgulhosa que a gente vê, a nível nacional, quando tem o material do Pior Será. Claro. A gente, todo ano, a gente tem matéria realmente fantástica agora. Quarta-feira agora, dessa semana, teve uma matéria nossa que a gente gerou daqui para a Banho de Esportes. A gente vai estar gerando matéria para a Fox, a gente vai estar gerando matéria para a Banho de Esportes e a Globo vai estar acompanhando a gente também para o Globo Esporte, para o Esporte Espetacular e aqui para o local. E a gente fez esse convite para ir para a TV Antena 10 para acompanhar a gente. Mas você só gosta de futebol. E não deixa desejar, não deixa desejar. É, me tira uma dúvida. Mas deixa eu responder ele aqui. Tá, tá, deixa eu responder ele. Primeira coisa que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte. Qual eu acho que é o legado? Esse evento, ele não pertence mais a mim. Esse evento pertence a todos nós. Eu acho que é um evento para todo piauiense se orgulhar e dizer o Piauí hoje faz a maior prova de regularidade das Américas. Não é minha. Eu vou morrer amanhã, esse evento vai ficar com certeza. Eu acho que a grande coisa que está faltando nesse país é seriedade com o tratamento com as pessoas. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu primeiro penso em você, penso em você, eu penso no piloto. Aqui não. A gente vê gente aí que vai fazer um show, que só pensa em botar o dinheiro no bolso, não faz seguro de prova, não tem segurança, não tem nada. Aqui eu vejo os jogos de futebol, de futebol, dá 40 mil pessoas no estádio, quando vão prestar conta, não, o faturamento foi 5 mil reais. Como, rapaz, 5 mil reais, o estado estava lotado, rapaz. É verdade. O estado estava lotado, tinha 40 mil pessoas. Ah, não, a bilheteria deu 5 mil reais. Então, essa coisa é o que falta. A gente não consegue enganar muita gente por muito tempo. E meu pai me ensinou uma coisa. A gente só planta, a gente só colhe o que a gente planta. E o que eu estou colhendo hoje, depois de 28 anos que eu faço esse rali, é justamente por isso. Porque, primeiro, eu penso em quem participa no evento. Segundo, eu penso em fazer o evento com seriedade e com responsabilidade. E, principalmente, aos patrocinadores. Olha, eu sou formado em letras, mas trabalho com o evento há 30 anos e tenho uma pós-graduação em gestão de eventos. E uma das coisas que eu já dei várias palestras, eu digo isso. Se você vai fazer um evento, você tem um projeto de 30 mil reais, por exemplo, e você, na hora, só consegue 20, você tem um buraco de 10, né? Você tem duas opções. Ou você cancela o evento, ou você pega 10 mil reais do seu bolso, bota para fazer o evento. Eu vou te dar um exemplo. Eu chego bem aqui para a Jotal, que é meu patrocinador. Aí eu digo, Jotal, me dê 30 mil reais que eu vou fazer um evento. Eu vou lhe dar 30 outdoor na cidade. Aí é só o que eu queria, 30 mil reais da Jotal, 30 mil reais o seu, 30 mil reais da Fundesp. Eu só consegui 60, ainda ficou um buraco de 30 mil. Vamos lá. O que muita gente faz? Não, rapaz, eu tinha prometido para eles 30 outdoor, eu só vou botar 20. Porque ele não vai sair contando. Ele não vai contar nas outras. Eu disse para ele que eu ia fazer mil camisas. Eu só vou fazer 800. Ele não vai contar as camisas. É nessa que o organizador se ferra. E é por isso que o nosso país está desse jeito. Porque as pessoas estão faltando, estão faltando nas pessoas seriedade e compromisso com o dinheiro alheio, sabe? Com a coisa dos outros. O dinheiro que eu pego num patrocinador, ele não é meu. Ele é do patrocinador. Hoje, graças a Deus, eu tenho um patrocínio da Ipiranga. Eu tenho um patrocínio da Caixa Econômica Federal. A Ronda, esse ano, está completando 25 anos comigo. Quando eu falo Ronda, não são as concessionárias, não. É Ronda mesmo. Ronda mesmo. E são patrocínios caros, entendeu? Por quê? Porque eu prometo para eles um quilo de alimento e eu entrego dois. Agora, tem gente que promete um quilo de alimento quando chega no final do evento e quer entregar 500 gramas, 600 gramas. Aí o cara... E ainda diz que comprou fiado. E ainda diz que comprou fiado. Aí eu acho que esse é o sucesso de você fazer a coisa com seriedade, entendeu? Por exemplo, na nossa prova, nós temos um UTI móvel, uma ambulância, dois médicos, doze paramédicos e oito carros médicos na trilha. Tu vai para um estádio de futebol, tu tem 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, tu tem uma ambulância lá dentro, tu acha que nem médico não tem. Quando a ambulância vai, o oxigênio ainda está vazio. É, complica. Tu está entendendo? Eu acho que a gente tem que ter respeito com quem participa. A gente conseguiu agora fazer um seguro de acidentes pessoais para todo mundo que não tinha. Geralmente, todos esses seguros é morte de invalidez. Eu consegui fazer um seguro agora que faz um tratamento médico hospitalar de até 10 mil reais por pessoa. 10 mil reais por pessoa. A gente tem um seguro também de acidentes contra terceiros que se um piloto, por exemplo, bater no seu carro aqui na saída de Teresina, o seguro ideniza você. Ou seja, dentro da minha pós-graduação, eu fiz e vi. Hoje a obrigação é lei. Qualquer evento que for acontecer aqui no Estádio Albertão, por exemplo, tem que ter um seguro de responsabilidade civil contra terceiros. Uma placa cair, uma coisa cair, tem que ter um seguro. E tu sabe quanto é que custa um seguro desse? 1.800 reais. Realmente pouco. Elis, vamos para o intervalo comercial. Vamos. Na sequência a gente volta conversando com o Elis Cordão. Bate-papo sensacional. No próximo bloco tem tudo sobre River Flamengo e o projeto Torcedor de Vantagens, que o Piauí também aderiu, assim como o River Atlético Clube. Não sai daí, nós voltamos. Eu sou o Rio de Janeiro. É, tricolor de aço grande, Elis. Eu volto já já. E aí E aí